Oi pessoal, estou aqui para apresentar para vocês o trabalho agora para o aniversário de São Paulo no Hospital das Clínicas. O nome dessa obra é Ciência e Fé, justamente porque a ciência e fé andam juntas e ambas têm a mesma fonte, que é Deus. Então esse mural está aqui justamente para agradecer tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos funcionários que colocam o dia a dia, as vidas, as suas vidas à nossa disposição para nos ajudar, para nos apoiar, para nos trazer esperança. Convido a todos a virem conhecer o painel, está aqui na alameda principal do Hospital das Clínicas. Música